Ao invés de comunitar com essa equipe de reportagem, está chegando aqui no local, que é a Estrada de Xinguí, Escola Amazona, aqui em Campo Grande, com o projeto Resgatando Cidadania, da Fundação Leão XIII. Aqui, se você não veio, pode chegar que dá tempo ainda, um trabalho social lindo, da Fundação Leão XIII, da Estrada de Xinguí, Campo Grande. É um trabalho muito lindo, oftalmologia, documentação, caminhamento, se pode fazer cirurgia. Vamos aqui, vamos começar a perguntar aqui sobre o projeto aqui, perguntar aos meus amigos aqui, tudo bem, bom dia. Esse projeto é da Leão XIII, um projeto Resgatando Cidadania. Ele está atendendo aqui, o que dá para as pessoas aqui, atendendo as pessoas que chegam aqui? É, ginecologia, univisão, desafio. Maravilha, é isso aí, gente. Então, vamos entrando aqui, ver esse trabalho maravilhoso da Leão XIII. Ô, meu diretor, tudo bem, meu diretor? Eu estou fazendo trabalho aqui, tem uma equipe de reportagem nossa aqui, é independente, mas nós colocamos isso aqui, o trabalho social maravilhoso da Fundação Leão XIII, dos projetos Resgatando Cidadania. E qual é esse objetivo maior para alcançar o alcance desse trabalho social? O que o pessoal está procurando fazer é ajudar mais o pessoal carente do bairro. Nós fizemos uma aqui na Iracuã, estamos fazendo essa. E a próxima, Daniel, é Itaguaí. Faremos Itaguaí, também tem outra agendada para Santa Cruz. Quer dizer, nós estamos fazendo um fechamento com as comunidades carentes, é o que elas precisam mais. Envolve ginecologista, oftalmologista. Exame de vista com óculos gratis, carteira de trabalho, identidade. Enfim, atendimento médico, advogados e até um serviço com as crianças também, né? de mostrar, por exemplo. 180, 90 agora e 90 no final do mês. Está aí, está vendo? Ele faz o trabalho da camisa para a gente. Show de bola! E para obter essa camisa, como é que eles conseguem aqui? São premiadas? Qual o procedimento? E essas camisas? Não, essa aqui. Está com a senhora lá na frente. A camisa aí, né? Não tem nada a ver com o evento. Tá, tudo bem. Então estamos aí, como é o seu nome? Meu nome é Pereira. Pereira, parabéns. É a Magal Pereira. A Joa Pereira, parabéns pelo trabalho maravilhoso isso aí. É para mostrar que o Estado está trabalhando. Está trabalhando e vamos fazer muito mais coisa ainda. Isso é só por enquanto. Isso aí, por isso que o Estado tem que continuar. Tem que continuar com um trabalho desse. O principal é focar a população carente. É onde a pessoa precisa realmente, né? Correto. Porque você vê que se nós dependemos do hospital público, não tem atendimento. Precisa para tirar a identidade, demora uns três meses para você resolver. Então, a ação social é justamente para isso, para poder favorecer a pessoa carente. Correto. Quem é que trouxe esse movimento para cá? Se tem aqui, a pessoa que teve interesse, se preocupou com isso? Isso aqui é ação. Isso aí é independente. É o Estado, né? Correto. O Estado, então, está trazendo aqui. Está trazendo essa ação social da Fundação Leão 13. Pereira? Parabéns, Magal Pereira. Você está fazendo um trabalho gigantesco. Isso é dignificante para a sociedade. Parabéns mesmo. É isso aí. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Fundação Leão 13. Projeto do Novo Olhar, exame de vista para as pessoas a partir de 40 anos. É isso aí, gente. Vamos adentrar aqui. Já tivemos uma prévia aqui do presidente aqui. Vamos entrar aqui para ver a panorâmica aqui. Então, as pessoas que estão carentes, precisando. É claro que aqui não é um bairro carente, mas é um bairro que também tem as suas dificuldades. Não é porque não é um bairro carente, mas tem as suas dificuldades. Exame de vista, isenção de segunda vista. Exame de vista, isenção de segunda via, carteira de identidade, serviço de saúde. É isso aí, gente. Vamos adentrar. Ali nós temos aqui algumas pessoas que estão participando ativamente aqui dessa ação social. Nós estamos aqui. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, pegando aqui eles aqui. É o Leite, é o Edinho, é o Marcelo Grego, nosso cantor evangélico. E a galera toda aí. É o Fernando Scioli. Todo mundo junto aqui é um trabalho social, participando dessa ação social de cidadania. Vamos olhar aqui. Não está aqui, está bem naturalmente. Estamos olhando. Essa rapaziada trabalhando, participando dessa ação social maravilhosa. É isso aí. É isso aí. É um trabalho social maravilhoso. Muito bom. Parabéns aí ao trabalho social.